Bom dia, maltinha! Bem, hoje vou tentar gravar vlog, como acho que vocês já perceberam. Não sei até que ponto é que vou ter conteúdo, porque eu hoje vou passar a grande parte do dia ao computador, porque tenho que fazer a tese e tenho que editar dois vídeos, que eu acho que não vai ser possível editar os dois, mas eu vou tentar. E agora de manhã, antes de fazer isso eu vou ao ginásio e, portanto, vou agora arranjar-me, arranjar-me, ter uns cremes só antes de ir para o ginásio. Onde é que tem o tóto? Eu acho que este é 2x para o ginásio. Está aqui um. Tenho tantos tótoos no caça deles. Pronto, como vocês viram, eu hoje fiz assim um bocado de batota no pequeno almoço, porque eu era para ter bebido um chá e as torradas eram para ser de pão de cereais, só que eu não tinha aqui agora em casa. Então comi mesmo pão normal e bebi leite com café, porque estava a precisar de café, basicamente. E, a sério, eu adorava ser aquelas pessoas que acordam de manhã cheias de energia, mas eu não sou. E, sinceramente, hoje nem me estava a apetecer muito ir ao ginásio, mas tenho que sair, porque hoje é dia de ir ao ginásio. E não posso ser preguiçosa e faltar ao treino e depois reclamar. E a verdade é que custa-me sempre ir ao ginásio, mas depois falo sempre bem. Portanto, é só mesmo largar a preguiça. E, portanto, para hoje é isto que eu vou utilizar. A t-shirt é da Primark, já tenho há anos. As calças são da Leavetis e os ténis são da Nike. Eu não treino com estes ténis, mas são os que eu levo no caminho. E aqui estão eles, são estes os ténis que eu utilizo mesmo no ginásio. Como podem ver, são super parecidos com estes, mesmo super. E também já os tenho há imenso tempo, portanto... Bem, maltinha, treino feito. Estou a sentir muito mais produtiva e vamos agora a caminho de casa, porque eu estou cheia de calor e vou tomar banho em casa. Agora vou tomar uma banhoca, que bem estou a precisar, e a seguir vou arranjar-me. Lembrei-me agora de vos mostrar dois produtinhos que eu tenho utilizado no banho, que não vos mostrei na rotina matinal, porque na altura ainda não tinha começado a utilizar. Um deles... oi? Portanto, o primeiro é esta máscara roxa aqui, que eu nesse vídeo não mencionei, mas às vezes tenho que utilizar máscara roxa, que é para tirar o amarelo do loiro. Como podem ver, eu tenho ombre e o meu cabelo neste momento está a amarelar com muita facilidade, infelizmente, e portanto tenho que utilizar isto. E estou a testar esta máscara roxa da Biostratos, matizante. Tenho gostado muito, já a utilizei duas vezes. Eu antes tinha a da Haskell e também gostei imenso, mas eu acho que ainda estou a gostar mais desta, eu acho que é mais intensa. E também tenho amado utilizar este exfoliante da B Beauty Care, que ele tem vitamina A, e extrato de limão, e ele deixa a pele assim super soft e ajuda a limpar, porque eu estou aqui com umas brumaditas, que eu costumo ter aqui à volta da boca de vez em quando, e portanto tenho gostado muito. Vou-vos mostrar a textura. Estão a ver, ele tem tipo assim uma textura em gel com umas pequenas partículas exfoliantes. Ele não é muito abrasivo, é bem suave para peles sensibilizares que vão adorar. Eu tenho gostado muito, faz assim uma exfoliação suave. Sério, nunca sei o que fazer com este cabelo. Mas eu hoje não o posso esticar nem caracolar, porque tenho feito muito ultimamente e também não quero dar cabo dele na totalidade, não é? Então ele hoje vai ter que ficar ao natural, só que eu não sei muito bem é se ele vai ficar assim solto. Vou deixar assim e já vejo. Vou começar por aplicar este sérum da Kiko, que é assim um sérum que dá luz e brilho à pele. Vou aplicar esta base aqui da Maybelline na Super Stay 24 horas. Vou fazer algo bem simples porque honestamente não sei se hoje ainda vou sair de casa ou não. Então, portanto, vou fazer algo simples. Vou aplicar um bocadinho corretor da regra. Vou utilizar este aqui da Makeup Revolution, que é o Conceal & Define, que eu tenho estado a utilizar para testar, para depois ter uma opinião concisa para vos dar no blog. porque eu vou fazer review dele por lá. Até agora tenho amado, mas eu acho que ainda é muito cedo para deitar foguetes, portanto. Eu depois no blog post digo tudinho. Vou utilizar um bocadinho de pó. Este aqui é da Artistry e é na cor light. É um pó solto, translúcido para modificar o rosto. Vou utilizar um bocadinho deste lápis preto de olhos da Maybelline, que é o Master Smokey. E vou fazer aqui só um risco assim esfumado. Agora vou pegar um bronzer e num pincel de esfumar. E vou colocar aqui um bocadinho de castanho matte. Máscara de pestanas. Agora, para batom vou utilizar este aqui da Maybelline, da linha Super Stay Matte Hint. E ele é no número 65, Seductress. E pronto. Isto é o look final. Nada de especial, eu sei. Mas é o que há para hoje. Música Música Já comi a canjinha e agora vou comer esta omelete e um panadinho de frango. que sobrou de ontem, portanto vou comer isto. Bem, malta, quick updates do meu dia. Estive já a editar um vídeo. Consegui quase editá-lo até ao fim. Ainda me faltaram algumas coisinhas, mas... A parte mais difícil que é cortar basicamente os clips e assim já está feito. Estou agora a tratar da tese, estou a fazer a tese. Mas decidi fazer aqui uma pausa porque me lembrei que no fim de semana comprei duas coisinhas que ainda não vos tinha mostrado porque eu já tinha gravado o vídeo de haul que saiu antes de as comprar e portanto não vos mostrei e vou agora fazer isso. Portanto, eu fui ao show como da loja da Vitinha aqui em Lisboa que esteve cá no fim de semana e trouxe de lá este casaco que eu amei esta cor. Eu já tenho um casaco que não é bem desta cor. É também castanho tipo camel, mas é um bocadinho mais claro e tem um formato completamente diferente. Eu já vou vestir para vocês verem, se bem que eu hoje estou não com o melhor outfit para mostrar isto, mas eu já vos mostro. E depois trouxe aquele que eu quero ou espero que seja o meu vestido da passagem de ano. Se bem que, para vos ser honesta, eu ainda não sei bem o que é que vou fazer na passagem de ano. Só que eu vi lá o vestido e achei que ele estava a um preço ótimo e era lindo de morrer e ficou-me bem. Portanto, eu decidi trazê-lo. Ele foi 22€ este vestido, que é lindo de morrer, a sério. Eu fiquei tão contente com o vestir. E este casaco foi 28, está aqui. E foi top. Portanto, eu agora vou vestir o casaco para vocês verem rapidamente. E malta, ignorem a confusão e a desarrumação que está aqui no meu quarto, mas o casaco fica assim. Vamos ignorar o facto de eu estar de meias e o facto de estar tudo desarrumado. E como é óbvio que ele não fica nada bem da maneira que eu estou, ele fica bem assim com uma bota de salto e com um look mais arrumadinho, com o cabelo esticadinho e tal. Mas eu acho que ele é muito giro. Gosto muito deste cinto. Acho que fica o máximo. E vocês podem também utilizar aberto, que eu também vou fazer isso de certeza, sem isto. Isto sai e dá para utilizar perfeitamente assim, com uma bota de salto. Sim, porque malta, este casaco eu acho que é mesmo super comprido. Eu tenho 1,77m e vejo onde é que o casaco me dá. Mas eu acho tão confortável e eu gosto imenso desta cor. Um dos meus casacos mais utilizados de sempre é praticamente desta cor. Só que é num formato e num corte totalmente diferente. Há outra coisa, ele tem bolsos! Porque eu adoro bolsos. A sério, eu não acredito que estou a mostrar-vos este casaco com uma roupa assim, de meias e com o quarto todo desarrumado. Mas pronto, isto é vlog, então posso. Ignorem esses fatores não muito vlogger, ok? Lembrem-me agora de vos mostrar o casaco que eu estava a dizer que tenho, que é parecido com este, que não é bem parecido. Mas é este casaco aqui da Stradi, que é um bocadinho mais claro, como podem ver. E ele só está tão usado, então eu tenho que começar a pensar no substituto para quando este tiver que ir para a reforma, não é verdade? E relativamente às botas, este é um casaco que eu acho que fica bem, por exemplo, com estas botas que eu tenho aqui da Mari Paz, com estas da Coat, também com aquelas da Stradi. Portanto, uma botinha de salto assim deste género eu acho que vai ficar bem. Bem malta, agora tenho que continuar aqui na saga Tess mais um bocadinho antes de lanchar. E estão a apetecer panquecas com chocolate. Mas acho que não é isso que eu vou comer hoje, ainda por cima fui ao ginásio hoje e não me quero estragar, mas que me apetecia, apetecia. Só que eu acho que vou tentar ser um bocado mais saudável. Ainda não sei o que é que vou comer, mas vou pensar nisso enquanto faço a tese. E eu gosto de ter sempre aqui uma garrafinha com água, estaria vendo água, porque assim é uma maneira de eu obrigar-me a beber água. Então, está sempre aqui. Já tenho aqui a macita de criptomoça pronta. Isto tem só um ovo e uma pedra de tapioca. E agora isto está a a aquecer. Vou ligar aqui alguns. Isto. Agora, para não agarrar eu vou meter um bocadinho de óleo, de óleo não, de azeite. Vou utilizar este aqui em soprano. e depois é só meter isto para aqui. Então, estamos aqui em 1940. E agora eu vou botar-me, para fazer um bocadinho de óleo de óleo. E está a carpioca com banana, vou meter-me um bocadinho de canela, que eu gosto. Bem, malta, entretanto é quase hora de ir dormir e eu vou retirar a maquilhagem e fazer uma máscara. Eu jantei salmão com couve-flor e batata, nada de interessante e estive basicamente até agora a tratar da tese e acabar de editar e renderizar um vídeo para vocês. Portanto, nada de muito interessante, eu sei. E peço desculpa se este vlog está um bocado aborrecido, mas sem dúvida que foi um dia realista na minha vida. E a máscara que eu vou experimentar hoje é esta aqui. Eu já experimentei esta máscara da mesma linha da BBT Care no Insta Stories e amei. Ela é super fofa e é rosinha, gostei imenso de utilizar, vou deixar a pele assim bem iluminada. E agora eu comprei esta aqui para experimentar, que é a máscara de carvão negro. Eu até tinha pensado em fazer um vídeo só a experimentar a máscara, porque vocês sabem que eu gosto de experimentar máscaras em vídeo. Mas vou então experimentar aqui com vocês. Não sei porque que eu me estou a abenar. Mas pronto, vou retirar a primeira maquilhagem, depois vou lavar o rosto, porque eu estive a ler aqui as instruções e é isso que diz para fazer, não é verdade? E depois vou testar então a máscara. E pelo que eu percebi é a mesma daquelas máscaras para tirar as impurezas todas aqui de todo o rosto, penso eu. Mas espero bem que tirei mais aqui no nariz, que eu tenho aqui alguns pontos negros. E portanto, vamos lá experimentar. Para os olhos, vou então utilizar esta água micelar da Garnier, que eu uso sempre. Vocês já estão fatas de ver isto nos meus vídeos. Eu não sei porque que estou a falar de tão baixinho, acho que já é por ser muito, mas pronto. E agora, para o rosto, eu utilizo esta água micelar da mesma linha, só que esta aqui não tem óleo, esta aqui tem. E como eu não gosto de colocar óleo na pele, eu prefiro utilizar esta água micelar para tirar a base. E aqui está o rosto. Por acaso esta máscara aqui cheira super bem. Não sei dizer exatamente o que é que é, mas cheira bem. E não é um cheiro demasiado feminino. Não é um cheiro floral. Entretanto... Ai, sério. Ai, meu Deus. E eu até acho que está bom. Agora eu tenho que esperar durante 25 a 45 minutos, que é o que eu vou fazer. E limpar esta bagunça que eu fiz. E, portanto, já vos mostro o resultado. Bem, malta, já passaram os 25 minutos. Na verdade, até passou mais. E eu estou curiosíssima. Calma, aqui estou desfocada. E eu estou super curiosa para ver o que é que vai sair daqui. Portanto, vamos lá ver. A sério. Como a pessoa não faz pela pele, a sério. Eu acho que não está a dar para ver, mas eu estou a ver aqui, tipo, a sujeirinha. Bem, malta, já passámos a fase do sofrimento. E agora passamos para a parte boa, que é a pele está ótima. Mas, como eu vos tinha dito, para a próxima vez, definitivamente só vou colocar aqui no nariz e no queijo. Esta aqui, eu experimentei da outra vez, é completamente diferente. Não se seca e não tem que estar a retirar. Mas isto é uma máscara que, basicamente, dá brilho e hidratação, na minha opinião. Enquanto que... A preta, onde é que está aqui? Enquanto que esta preta que eu experimentei é mais para retirar mesmo as impurezas da pele e os pontos negros e assim. E, portanto, são duas máscaras incríveis, mas para finalidades diferentes. E eu agora vou ver se leio um bocado deste livro que eu tenho lido nos últimos tempos, tenho amado. E, malta, foi tudo para o vídeo e hoje espero muito que tenham gostado. Eu sei que foi um vlog e um dia bem simples e normal e um bocado até aporrecido. Mas foi um dia realista e foi o meu dia. Portanto, eu espero que mesmo assim tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixem gosto no vídeo. Deixem lá embaixo o vosso comentário. Subscrevam-me ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Se ainda não me seguem no Instagram, eu vou deixar o meu nome de utilizador aqui para poderem seguir-me por lá. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! 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 Obrigado.